Liga a chance, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Alô, meus vaqueiros, luna, magalha, enxergando na vaquejada Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô naquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tenho pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desligo o celular, pra não dar no carro Sei que vão saber que eu estou no carro Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga no carro, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga no carro, fala uma história, conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo em meu carro quebrou Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desligo o celular pra não voltar no carro Se eu te vou saber que eu estou no carro Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga no carro, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou forçar É muito tarde a chuva desampou Liga no carro, fala uma história quando o mar me girou Fala que eu fico sem gasolina E deu fogo em meu carro Liga no carro, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou forçar É muito tarde a chuva desampou Liga no carro, fala uma história quando o mar me girou Fala que eu fico sem gasolina E quando o fogo em meu carro pegou Eita sucesso Perdão, mas eu vou embora Não dá Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpa amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Priscila Senna Priscila Senna Fazer amor já não me dá prazer Hoje já não existe sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Desculpa amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpa amor Desculpa 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 Eu vou embora amor, eu vou embora A mala já está lá fora, o nosso amor já acabou Juana Magalhães Fiquei ali parada a olhar, vendo você passar sem notar Quase que não acreditei no que vi Ela segurava a sua mão, e eu ali de cara no chão Só Deus sabe o que eu senti Confesso eu não queria chorar, mas não deu mesmo pra segurar E aí o franco rolou Senti a dor de uma traição, eu vi meus sonhos todos no chão Não sei porque você me deixou Partiu sem me dizer um adeus, levou minha vida e os sonhos meus Foi covardia o que você fez, tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar, aí vai sofrer e chorar E a vida é quem vai te dar um troco Foi covardia o que você fez, tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar, aí vai sofrer e chorar E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco Fiquei ali parada a olhar Vendo você passar sem notar Quase que não acreditei no que vi Ela segurava sua mão E eu ali de cara no chão Só Deus sabe o que eu senti Confesso eu não queria chorar Mas não deu mesmo pra segurar E aí o franto rolou Senti a dor de uma traição Eu vi meus sonhos todos no chão Não sei porque você me deixou Partiu sem me dizer um adeus Levou minha vida e os sonhos meus E o meu mundo se desmoronou Foi covardia o que você fez Tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Um dia você vai pagar Aí vai sofrer e chorar E a vida é quem vai te dar um troco Foi covardia o que você fez Tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Um dia você vai pagar Aí vai sofrer e chorar E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco E a vida é quem vai te dar um troco Seco TV, do Moral da Bahia. Quantas vezes te falei do meu amor, você nem aí, nem sequer ligou. É amor demais, que não cabe no meu coração, não suporto mais tamanha solidão. Eu te dei uma chance, você não quis saber, o maior amor do mundo, dediquei só pra você. Tá doendo por dentro, se eu morrer a culpa é sua. Eu te dei o meu amor, e você desperdiçou, jogou no lixo da rua. Se você quiser voltar, não tem mais o meu carinho. Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa, já não vivo tão sozinha. Tá doendo por dentro. Se eu morrer a culpa é sua. Eu te dei o meu amor, e você desperdiçou, jogou no lixo da rua. Se você quiser voltar, não tem mais o meu carinho. Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa, já não vivo mais sozinho. Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa, já não vivo mais sozinho. Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa, já não vivo mais sozinho. Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa, já não vivo mais sozinho. E esse amor nasceu de novo, feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer? Você me ensinou a amar, me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço, por favor, me ensina a te esquecer Eu peguei meu telefone, pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz, foi que me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe por engano, passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo, feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer? Você me ensinou a amar, me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço, por favor, me ensina a te esquecer Te peço, por favor, me ensina a te esquecer Te esquecer Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que tá perdido A ração tá me matando E um tum-tum no meu ouvido Só pra me fazer pirras Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que tá perdido A ração tá me matando E um tum-tum no meu ouvido Só pra me fazer pirras Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô aqui jogada fora Ele não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ele me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tchê, 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 paixão Tudo mandava uma calhada Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Já que voltou com sua ex Poderia ao menos Escondem suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ela com o outro E que você se arrependa Amargamente E que sinta muita, muita, muita Saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você Tomara que você sofra Tomara que você sofra Encontre ela com o outro E que você se arrependa E que você se arrependa Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu E que você se arrependa eu E que você se arrependa eu Hoje eu sou obrigada Tomara que você se arrependa eu E 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 esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonada Sofrendo calada Demais Tchê, 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 paixão Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Por que assim de cara limpa não vou aguentar? E ter um homem que amo nos braços de outra Tocando carícias e deixando louca Vou tomar um corre pra desabafar E toda noite que ele dorme com ela É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor Do que um litro de cana Me mede indicando pra curar a paixão Quando beber É a solução Não vejo outro jeito Te arrancar no peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonada Sofrendo calada De mais Tchê, tchê, tchê Beba Bcollar Beba Beba Tchê, tchê, tchê Seja Tchê, tchê Tchê, tchê E Tchê, tchê Seu discrime a alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que posso Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que posso Além de virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu não resisto, entrego os pontos, você me toca, é diferente, nada sufoca, o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira, se eu me transformo em serra, você é a rima serra, se eu me transformo em noite, você é meu mar, sempre louco pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é meu anzol, se eu me transformo em cana, você é meu lençol, se eu me transformo em planta, você é minha raiz, você só me faz feliz. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Mão da noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você, e sozinha nessa casa não tá tanto pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, implorando por seu ninho, sou uma mulher desprezada, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer, a nossa cama está fria, e a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer, a nossa cama está fria, e a minha vida vazia, vivo esperando você. Luana Magalhães A Rocha Paixão Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente, meus efeitos, você finge que não deu, por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você, prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar, por meus enganos. Não vou brincar de amor, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo, é bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem conto de fadas, com final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar, por meus enganos. Não vou brincar de amor, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo, é bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem conto de fadas, com final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Não vou brincar de amor, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo, é bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem conto de fadas, com final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Até do perfume da mulher que ama, e pensa todo momento, que até em pensamento, ela te engana. Eu tenho ciúme da chuva e do vento, e do alimento que ela põe na boca. Eu tenho ciúme, admito, das suas roupas e dos seus amigos, e hoje estou sofrendo, essa doença louca. Eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme que me faz sofrer, e que me faz enlouquecer, só de pensar todo e possa me tirar você. Ciúme é uma missão, loucura da minha paixão. Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão? Ciúme é uma missão, loucura da minha paixão. Eu tenho ciúme, admito, que me faz sofrer, e 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 que me faz sofrer. Uma missão, tu me faz sofrer, e que me's tofer, e que me faz sofrer, 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 só de pensar todo e possa me tirar você. Ciúme, amabilização, loucura da minha paixão Será minha felicidade ou será pra sempre a minha solitão? Será minha felicidade ou será pra sempre a minha solitão? Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir E vai ser de saudade Vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Voltar Lyme Luana Madalhães No Luxo da Vaquejada Eu tentei Abri meu mundo inteiro a Ele Do meu carinho eu fiz abrigo Pra manter Ele comigo Dentro do meu coração Eu pensei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ele foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz Ele feliz Se Ele não quis ficar comigo e forem você Quem Ele escolheu Se Ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz Ele feliz Não há censures que Ele foi de procura Eu deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço que não deixe Ele chorar Faz Ele feliz Tchê, 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 paixão Chora, paqueiro Chora que eu cheguei de novo Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu pensei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você, minha grande amiga Ele foi se apaixonar Faz Ele feliz Se Ele não quis ficar comigo e foi você Quem Ele escolheu Se Ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Não deu certo Faz Ele feliz Não há censures que Ele foi de procura Eu deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe Ele chorar Mas isso Ele fez Parece que você sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Imaginando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que vale o arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que vale o arranhão Pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa minha raiva cega Cês sabem que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão Pra que já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão Pra que já tá fodido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão Abора a cama, vale o risco A vossa paixão Aqui trancada nesse quarto, coração sangrando Eu reavalii os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa, ligando, passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpada e parte, mas cada vez que você parte É como se avalua o infarto, parte-se meu peito Eu tento mudar mais tão fundo, em vez de iludir eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Sem água vou matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você eu me escondo de mim Caminho mas não tenho rumo, até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim Eu sei que sou culpada e parte, mas cada vez que você parte É como se avalua o infarto, parte-se meu peito Eu tento mudar mais tão fundo, em vez de iludir eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito As tuas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes que a tristeza empata Aéreo de rosto apagando, me sinto sem céu, sem chão E a droga do meu coração, se não morrer me mata Eu sei que sou culpada e parte, mas cada vez que você parte É como se avalua o infarto, parte-se meu peito Eu tento mudar mais tão fundo, em vez de iludir eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não não dá Luana Magalhães Aó, Gudeco! De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porquê, pra onde ir Eis a minha fantasia, o meu fracasso E quebrou meu coração, em mil pedaços Dividiu o meu caminho, entre o bem e o mar Colocou na minha estrada, mistério Minha vida sem você, é um grande temporal Minha noite sem você, o inferno Tá difícil conviver, com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Não dá, não dá Dividiu o meu caminho, entre o bem e o mar Colocou na minha estrada, mistério Minha vida sem você, é um grande temporal Minha noite sem você, o inferno Tá difícil conviver, com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá, não dá Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Vamos falar de amor Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada, desiludida O sono talou, ouvindo o táxido Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dele Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dele Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela É diferente dos iguais Pender o tempo é Desilacina Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada, desiludida Um som no talou, ouvindo o táxido Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dele Na minha proteção de tela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Nem tome cana na minha goela Olha, nem tome cana na minha goela 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 Ai, eu adoro essa música E apaixonada Os pés não é raleta Não fazia vergonha aqui Eu ajudo, eu ajudo Sim. Sim. Não pode. Não pode. Quer me fazer de esquema. A Fala Santos. Viu a cena. Nossa musa. Como a gente bota esse carro. É fácil. Agora vai. Agora vai. Sim. Não. Desse jeito eu quero sim. Pra ser a outra. Esse aqui é a fé do bom. Não tenho vocação. Eu era dona do seu lar. Você pediu para acabar. Tudo bem. Não deu mais certo. Não tem problema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Eu era dona do seu lar. Você pediu para acabar. Tudo bem. Não deu mais certo. Acabou. Não tem problema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Amora. Meu Deus ta muito linda. Ta tudo lindo. Que menino. Tô baixonada. Pera aí. Ele me tratou assim Eu sempre te avisei pra confiar em mim E o meu amor não combina com traição Não sou como as outras que você ficou O jeito com que me julgou Quanto mais duras palavras que você usou Foi um tiro certo no meu coração Segurei fidelidade e não confiou Perdeu uma mulher que te amou Foi fiel Perdeu Agora escrevo a minha dor nesse pedaço de papel Quando ler vai entender que te amei como ninguém Eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Obrigado Obrigado Para Santos Olha o café fazendo efeito A favorita A rana da música Porque me tratou assim Eu sempre te avisei pra confiar em mim O meu amor não combina com traição Não sou como as outras que você ficou Não sou como as outras que você ficou Eu não sou como as outras que você ficou E eu não sou como as outras que você ficou Eu não sou como as outras que você ficou Entender que te amei Eu não sou como as outras que você ficou Eu não sou como as outras que você ficou Eu não sou como as outras que você ficou E eu não sou como as outras que você ficou Arrumou outra e saiu. Quando me viu na festa, O danado respeito, Arrumou outra e saiu. Sentindo o traído da ferida, Alga só fez um pedido, Desce um litro de cachaça, Tomando e pensando, No homem que amo, Com roupa no motel, Em lua de mel, Amargou o peito o véu, Amargou o peito o véu, Amassando a blusa, Tirando e rotando, Jogando pro lado, Doi demais garçom, E ele nada bem bom, Debaixo do drenom, E eu aqui largada, Luz amassada, Jogada, No chão, Jogada no chão, Quem te amassou, Também machucou, Machucou meu coração, Luz amassada, Jogada no chão, Jogada no chão, Jogada no chão, Quem te amassou, Também machucou, Machucou meu coração, Sentindo o traído e ferido, Algaçou, Algaçou, Jogada no motel, Teste um litro de cachaça, Tomando e pensando, No homem que ama, Outra no motel, Em lua de mel, Amargou o peito, Amargou o peito, Amassando a blusa, Tirando e rogando, Jogando pro lado, Dói demais garçom, E aí nada bem bom, Debaixo do redondão, E eu aqui largada, Luz amassada, Jogada, No chão, Jogada no chão, Quem te amassou, Também machucou, Machucou meu coração, Luz amassada, Jogada, No chão, Jogada no chão, Quem te amassou, Também machucou, Machucou meu coração, Yeah, Tchê! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto